Kit 92, e esse kit é pra você que gosta de comprar as catleias que são todas identificadas. A gente vai ter também, e seja rápido, não esqueça desse detalhe. Vamos começar aqui. Primeira catleia, pessoal, desse kit 92, Xiong Gu Bens. A gente sempre coloca ali a foto da flor, tá? Desses kits que são identificados, né? Colocamos aí a foto da flor de cada planta na tela. E aqui eu mostro o vegetal com todos os detalhes, lembrando que você recebe exatamente o que estamos mostrando aqui. Então você tá vendo aí na tela a foto da flor, e já tá vendo o vegetal que você vai receber, né? A planta, as plantas de cada kit aí, tá bom? Continuando, segunda catleia do kit 92, Cruzeiro do Sul com Brabantiai. Pessoal, essa daqui é lindíssima, tá? Olha o vegetal aqui, ó. Beleza aí da planta. Essa daqui é pra você que gosta das pintadinhas? Essa é lindíssima. Terceira planta do kit 92, BLC Memória Robert Strite Carmela. Olha só. Esse amarelo aqui é só por causa do sol, tá, pessoal? Quando a planta recebe muita luz ali, ela fica assim, ó. Não tem problema nenhum. Planta totalmente saudável. A explicação aqui é porque tem as pessoas que não entendem, tá? Continuando. Quarta planta, pessoal, do kit 92, ó. É exatamente o que eu tô mostrando aqui, ó. Pessoal, uma correção. Eu esqueci de falar o nome aqui da quarta opção do kit 92. Essa, a identificação dela é BLC Oco 7. Então, essa daqui é a quarta planta do kit 92, tá? Continuando aqui. A quinta opção é a BLC Ellenbral com BLC Little Star. Que é exatamente essa catelaia aqui, ó. Sexta e última planta do kit 92 é a Golden Horizon. Olha isso. Vegetal bem grande. Olha só. Pra finalizar, a nossa oferta aqui no kit 92 é o seguinte. De 380 por 280 é o valor que você aí vai pagar nesse kit, no kit 92. Então, seja rápido aí. Garanta o teu kit todas identificadas. Você acabou de ver planta por planta. Pra finalizar esse vídeo, você que chegou aqui até o final, aproveita e inscreva-se no nosso canal do YouTube. Praticamente todo dia tem vídeo novo de ofertas, especialmente pra vocês. Você vai ativar o sininho pra você receber as notificações assim que eu publicar vídeo novo. E aí você recebe ali, né, na mesma hora a oferta e já fica sabendo qual é a nova oferta ali daquele dia. E também temos um grupo no WhatsApp. Todos que participam desse grupo, que é o nosso grupo VIP, vocês recebem em primeira mão as ofertas aqui do Orquidário Honey e todo tipo de aviso relacionado ali ao nosso Orquidário. Tá? Ao longo do ano a gente faz sorteios, né, que vocês gostam muito quando a gente faz. E também damos ali vários avisos. Então, se inscreva no nosso canal e se você quiser ser adicionado, chame nesse número e peça. E se quiser esse kit aqui 92, chama nesse número também e confirma. Eu quero o kit 92. Será um prazer estar enviando pra você. E aí